Testes e pisca-pisca Aqui os nossos carros são passados em revista Pisca-Pisca, o único portal de automóveis online Onde há carros e profissionais certificados Vai já a piscapisca.pt e vê a diferença Quem pisca-pisca não arrisca Onde há carros e profissionais certificados Vai já a piscapisca.pt e vê a diferença Quem pisca-pisca não arrisca Dentro e fora das nossas fronteiras Há jovens portugueses que nos inspiram pelo seu talento Das artes à ciência, do direito à economia Há projetos e ideias que nos orgulham E que colocam uma nova geração de portugueses no mapa Bolsa de Futuro, um podcast da jornalista Ana Catarina André Esta semana com Miguel Faria Castro Há problemas de eficiência crónicos no país Há muita gente que se foca nos impostos elevados Isso possivelmente contribui, mas não será o principal fator Penso que o sistema de justiça é um dos principais entrados à portividade do país Bolsa de Futuro Um novo episódio disponível todos os sábados em rr.sapo.pt e em todas as plataformas de podcasts Até 24 de junho, poupo 25 euros em vinil clean A tinta matte super lavável da Cine 5 litros de branco custam agora 45 euros e 95 mais IVA Pintamos? Cine, muda tudo Condições especiais para pintores ou dos preços para as ilhas Apresenta informação, não dispensa consulta todas as condições da campanha 31ª Festa do Vinho Verde e dos produtos regionais em Ponte de Lima 9, 10 e 11 de junho A música, a gastronomia, o folclore e o Vinho Verde fazem a festa Concertos musicais de Carolina de Deus com a participação especial de António Zambujo Joana Almeirante e Miguel Araújo Entrada gratuita Saiba mais em festadovinhoverde.pt Por nem sempre correr bem Por haver maneiras certas de fazer Portugal chama As queimas e queimadas provocam mais de metade dos incêndios em Portugal Antes de fazer uma queima ou queimada Informe-se e peça autorização junto da sua Câmara Municipal Na aplicação queimas e queimadas através do 808-2520 Ou em portugalschama.pt Por si, por todos Com o apoio do Fundo Florestal Permanente De 5 a 11 de junho O Peso da Régua será o palco das cerimónias oficiais do 10 de junho O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas É vivido na região do centro do Douro Vinhateiro Eleita Cidade Europeia do Vinho 2023 Venha descobrir uma região onde a natureza exiba a determinação dos portugueses E desfrute de momentos únicos em família Celebrando Portugal Acompanhe todo o programa em simdouro.pt Ou no Facebook em facebook.com barra simdouro Esta sexta-feira no Expresso Que instituições são mais bem vistas pelos portugueses? E que políticas têm tido melhores e piores resultados? O que mais nos preocupa? A entrar nas comemorações do 10 de junho A grande sondagem Expresso SIC Expresso. Liberdade para pensar Dê a volta com o Concurso Mega Extra Ordenado São 1.500 euros extra por mês durante 18 meses Abelite-se já Saiba mais em intermarche.pt Concurso publicitário número 2013-2023 Autorizado pela Câmara Municipal de Alcanena Campanha válida de 1 a 28 de junho de 2023 Consulte todas as condições do concurso No regulamento disponível em loja e no site intermarche.pt Renascença Emissora Católica Portuguesa Boa tarde, são 4 horas 3 nos Açores Na rádio, no digital, em podcast Música para sentir Informação para decidir As atuais notícias em destaque a esta hora Boa tarde Boa tarde, primeiro-ministro Alvo de protestos dos professores Nas cerimónias do Dia de Portugal Em peso da régua Fazem parte da liberdade e da democracia António Costa reage desta forma aos protestos De que foi alvo levados a cabo por professores Que aproveitaram o 10 de junho Para se manifestarem no peso da régua Onde correram as cerimónias militares do Dia de Portugal Não é um ruído fundo É um direito de manifestação Que é normal, com melhor gosto Com pior gosto Com estes cartazes um pouco racistas Mas pronto, é a vida Após a cerimónia militar António Costa percorreu até o trajeto Até ao local, escolhido para o almoço Tendo sido sempre seguido por alguns docentes Que empunhavam cartazes em que era possível ler Respeito ou demissão Sobre uma imagem do primeiro-ministro Com dois lápis nos olhos e um nariz de porco Antes destes protestos, Marçal Rebelo de Sousa Referiu que Portugal não pode desistir De criar mais riqueza, mais igualdade e coesão Distribuindo depois a riqueza com mais justiça Só que, diz o Presidente da República Deve cortar os ramos mortos Que atingem a árvore toda Não desistirmos Começarmos de novo Plantarmos Semearmos Pogarmos Cortarmos ramos mortos Que atingem a árvore toda O que faça o nosso futuro muito diferente E muito melhor do que o nosso presente O recado do Presidente da República Lisboa está pronta para a Jornada Mundial da Juventude Garantia do Presidente da Autarquia Depois de visitar esta tarde o recinto Que vai acolher a Jornada Carlos Moedas comenta as críticas dos polícias Que reclamam mais ajudas de custo para a Jornada Para dizer que está disponível para apoiar Temos trabalhado em conjunto Mas isso é uma responsabilidade do Ministério da Administração Interna A Câmara tem tido uma adesão enorme Condições, estamos a tentar fazer o mais que podemos Mas obviamente que o Governo Se precisar de mais alguma coisa Pode contar sempre com o nosso apoio e o nosso trabalho O Autarca de Lisboa em declarações à jornalista Sandra Afonso E o Papa continua a recuperar bem da cirurgia A que foi sujeito quarta-feira a uma hérnia na zona abdominal Francisco passou bem à noite A terceira na Clínica Gemelli em Roma O boletim clínico foi divulgado por Sérgio Alfieri O cirurgião que o operou O pós-operatório do Papa Francisco continua regular Ele está bem e o Santo Padre começou no outro dia a alimentar-se com uma dieta líquida Hoje começa com uma dieta semilíquida Não tem febre e está estável do ponto de vista hemodinâmico Ou seja, todas as funções cardiorrespiratórias estão normais E todos os parâmetros regulares O porta-voz da Santa Sé indicou Depois que amanhã o Papa Francisco Não deverá celebrar o Ângelos Como habitualmente acontece aos domingos na Praça de São Pedro Por sugestão dos médicos A contra-ofensiva ucraniana está em curso A garantia foi deixada pelo Presidente da Ucrânia Numa conferência de imprensa Em que Eva ao lado do Primeiro-Ministro canadiano Zelensky recusou contudo dar detalhes Sobre as operações em curso Certa que as Forças Armadas Ucranianas relatam imensos combates com militares russos Na região de Zaporizhia e noutras regiões do país Enquanto a Agência de Energia Atómica da Ucrânia Diz ter feito o encerramento frio por razões de segurança Do último reator que estava em funcionamento Na central nuclear de Zaporizhia A maior da Europa Dentro e fora das nossas fronteiras Há jovens portugueses que nos inspiram pelo seu talento Das artes à ciência Do direito à economia Há projetos e ideias que nos orgulham E que colocam uma nova geração de portugueses no mapa Bolsa de Futuro Um podcast da jornalista Ana Catarina André Esta semana com Miguel Faria Castro Há problemas de eficiência crónicos no país Há muita gente que se foca nos impostos elevados Isso possivelmente contribui Mas não será o principal fator Pensando que o sistema de justiça É um dos principais entrados à produtividade do país Bolsa de Futuro Um novo episódio disponível todos os sábados Em rr.sapo.pt E em todas as plataformas de podcasts Às voltas com o mundo Em rr.pt Muito boa tarde Bom fim de semana Eu sou o Paulino Coelho E cá estou eu metido entre duas miúdas giras Salve seja Depois da Filipe Galrão Às 5 a 3 a Oliveira Mas eu fico consigo na próxima hora Eu sou o Paulino Coelho Eu sou o Paulino Coelho Mas eu sou o Paulino Coelho Eu sou o Paulino Coelho Eu sou o Paulino Coelho E aí E aí O que é isso? O que é isso?